Olá, tudo bem? Vou dar início aqui à terceira aula. A aula de hoje vai ser sobre radiciação. Vou começar a falar sobre a relação entre o quadrado e a raiz quadrada. Seguindo o exemplo, determinar a medida do lado de um quadrado de área igual a duas unidades. Bem, minha gente, para você determinar a medida do lado de um quadrado, sabendo a sua área, você vai precisar, a única coisa a fazer é calcular a raiz quadrada dessa área. Então, o lado do quadrado vai ser igual à raiz quadrada dessa área. O lado vai ser o quê? A raiz quadrada de 2. 2 por quê? Porque a área é igual a duas unidades. Aí, se você for analisar, você tem o quê? Eu tenho que calcular a raiz para descobrir o lado. Eu vou calcular a raiz quadrada de 2. Só que 2 é um número primo. Por ser um número primo, não vai dar para você fatorar. Assim como ele não, existe uma raiz quadrada exata. Para isso, para você calcular essa raiz quadrada, vamos calcular por meio de aproximação. Então, vamos aqui. Vamos calcular por aproximação. Sabendo que 1² é igual a 1 e 2² é igual a 4, porque eu peguei 1 e 2. Para se calcular a raiz quadrada de 2, eu preciso saber qual é o número que ao quadrado vai dar um número mais aproximado que 2. O menor número é 1, certo? O próximo é o 2. Por isso que eu peguei 1 e 2. 1² é igual a 1, 2² é igual a 4. Observem que já passou bastante. Vamos aqui. Por aproximação, vamos considerar primeiramente a primeira casa decimal. Depois do 1, o próximo número logo depois do 1 não é o 2. Não é o 2. O próximo número depois do 1 é o 1,1. É o 1,1. Depois vem o 1,2, 1,3, 1,4 e por aí vai. Vamos aqui. Vamos determinar a primeira casa decimal de L? Primeiro, 1,1² é igual a 1,21. 1,2² é igual a 1,44. 1,3² é igual a 1,69. 1,4² é igual a 1,96. E 1,5² é igual a 2,25. Passou de 2, não passou? Se passou, você já descarta 1,5. Você vai usar o quê? O número anterior. Qual é o número anterior? 1,4. Então, para uma casa decimal, para uma casa decimal, a raiz quadrada aproximada de 2 é 1,4. Vamos agora determinar para duas casas decimais. Continuando aqui, qual a segunda casa decimal de L? Se é 1,4 para uma casa decimal, para duas casas, você vai para o próximo número. O próximo número aqui para considerar duas casas decimais é 1,1. Fica 1,41. 1,41² é igual a 1,9881. 1,42² é igual a 2,064. Passou de 2, não passou? Como passou de 2, então, a raiz quadrada aproximada de 2, raiz quadrada aproximada de raiz de 2, é 1,41. 1,41. Portanto, ela está entre 1,41 e 1,42. Seu valor aproximado com duas casas decimais é 1,41. Se você quiser fazer para três casas decimais, aí você vai pegar o próximo com duas casas, 1,41, aí o próximo vai ser o quê? 1,411. Aí faz 1,411². 1,412². Por aí vai. Eu vou considerar apenas duas casas decimais nesse exemplo. Então, o lado desse quadrado vai ser aproximadamente 1,41 unidade. Próximo. Vamos ver como os radicais se restringem. Considerando o número real A e o número natural N com N maior do que 1, a raiz enésima de um número real A é indicada pela expressão raiz enésima de A, onde esse N é o índice e esse A é o radicando. Esse A é o radicando. Para examinar esse conceito de raiz enésima, vamos separar o estudo em dois casas. O primeiro caso, quando o índice for par, ou seja, o N é um número par, e quando o índice for ímpar, quando o N for um número ímpar. Vamos aqui para o primeiro caso. O primeiro caso é quando o índice N é par. Podemos dizer que quando o número real A é positivo, ou seja, A é maior do que zero, e N é um número natural par, diferente de zero, a expressão raiz enésima de A é igual ao número real positivo B, tal que B elevado a N é igual a A. Olha aqui, esse A aqui tem que ser positivo, e esse N tem que ser um número par. Quando isso acontece, essa expressão aqui, vale essa expressão, B elevado a N é igual a A. Já quando o número real A é negativo, ou seja, o A é menor do que zero, e N é um número par diferente de zero, a expressão raiz enésima de A não é definida no conjunto dos números reais. O número A vai ser negativo, e esse N aqui é par. Se isso acontecer, não vai ser definida no conjunto dos números reais. Observe, eu tenho raiz quadrada de 49 é igual a 7, pois 7² é igual a 7 vezes 7, que é igual a 49. raiz quadrada de 27,04 é igual a 5,2, pois 5,2² é igual a 5,2 vezes 5,2, que é igual a 27,04. Olha aqui, o que foi que aconteceu aqui? Esse com a raiz quadrada de 49 vai igual a 7. Esse 7 aqui, para você verificar, você vai pegar esse 7, vai pegar esse 7, ele passa a ser a base da potência, você vai pegar o 2, que é o índice do radical, e ele passa a ser o expoente dessa potência. Fica 7². 7² é o quê? É 7 vezes 7. O 7, ele se repete duas vezes. 7 vezes 7, 49. O mesmo vale para esse aqui. 27,04, raiz quadrada de 27,04, é igual a 5,2. Esse 5,2 aqui é a base da potência. O 2, que é o índice do radical, é o expoente. Se repete duas vezes, o 5,2 vai ser igual a 27,04. Raiz sexta de 729 é igual a 3, pois 3 elevado a 6 é igual a 729. Raiz oitava de 256 é igual a 2, pois 2 elevado a 8 é igual a 256. Vocês estão observando que todos os radicandos são positivos e todos os índices são pares. Aqui, 2, 2, 6, 8 são índices pares. E os radicandos aqui, ó, são positivos. Nesse caso aqui, já vale. Existe uma raiz exata para cada um desses casos. Não importa se ela é exata ou não, certo? Se o radicando é positivo e o índice for par, vai ter uma raiz para esse número, ela sendo exata ou não. Aqui, no caso desses exemplos, todas foram exatas. Já vimos que não se define a raiz de um número real negativo, raiz quadrada de um número real negativo, pois, ao elevarmos um número real ao quadrado, não obteremos um número real negativo. Esse fato se estende quando temos a raiz quarta ou a raiz sexta ou a raiz oitava, e assim por diante, de um número real negativo. Observe que eu acabei de dizer aqui, ó, 2 ao quadrado é igual a 4. E menos 2 ao quadrado também é igual a 4. Não existe um número real que elevado ao quadrado seja igual a menos 4. Dizemos, então, que a raiz quadrada de menos 4 não existe em reais. Isso, minha gente, vale para qualquer, ó, caso aqui, se o expoente aqui, no caso, como se trata de potência, o expoente for par. Se for 2 elevado a 4, vai ser igual à mesma coisa, menos 2 elevado a 4. 2 elevado a 6 é igual a menos 2 elevado a 6. Não importa. Nesse caso aqui, quando o índice é par e o radicando é negativo, não existe nos números reais. Exemplos. Raiz oitava de menos 256. Radicando negativo, o índice é par. Não se define em reais. Raiz quarta de menos 81. Radicando negativo, índice é par. Não se define em reais. Raiz sexta de menos 1. Radicando negativo, índice é par. Não se define em reais. Fixa. Se o radicando for negativo e o índice for par, não se define em reais. Um detalhe aqui é importante. É importante notar a diferença entre as expressões. Menos raiz quadrada de 9 e raiz quadrada de menos 9. Menos raiz quadrada de 9 é o oposto de 9. Logo, menos raiz quadrada de 9 é igual a menos 3. Gente, para talvez ficar mais fácil, o que você vai fazer? Você vai repetir o sinal. Repete. Menos. Menos. E calcula a raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Então, o resultado fica menos 3. No outro caso, raiz quadrada de menos 9. Nesse caso aqui, eu tenho radicando negativo, o índice é par. 2 é par. Não se define nos conjuntos dos números reais. O segundo caso é quando o índice N é ímpar. Nesse caso aqui, podemos dizer que, dado o número real A e o número natural ímpar N, a expressão raiz enésima de A é igual ao número real B, tal que B elevado a N é igual a A. Observe que, nesse caso, o radicando pode ser positivo ou negativo. Gente, olha, no caso do índice ímpar, não importa se o radicando é positivo ou se o radicando é negativo. Veja alguns exemplos. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, pois 2 elevado a 3 é igual a 8. Raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, pois menos 2 elevado a 3 é igual a menos 8. Raiz quinta de 3.125 é igual a 5, pois 5 elevado a 5 é 3.125. Raiz quinta de menos 3.125 é menos 5, pois raiz quinta de menos 5 é igual a menos 3.125. O que você consegue observar aqui? Quando o radicando é positivo, o resultado vai ser positivo. Quando o radicando é negativo, o resultado vai ser negativo. Isso para índices ímpares, certo? Observe sempre o índice. No caso do índice ímpar, radicando positivo, resultado positivo. Radicando negativo, resultado negativo. Uma observação. Sendo n um número natural maior ou igual a 2, define-se raiz enésima de 0 é sempre igual a 0. Não importa o índice, contanto que ele tem que ser maior ou igual a 2. O resultado é sempre 0. Olha aqui, ó, raiz quadrada de 0 é igual a 0. Raiz 125 de 0 é igual a 0. Raiz 25 de 0 é igual a 0. Raiz 7.855 de 0 é igual a 0. Observe, ó, que não importa o valor do n. Se o radicando é 0, o resultado vai ser igual a 0. No final, vocês respondam à atividade. Não acumulem atividade. Prestem atenção nos prazos, ok? Obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.